Renan, DJ Carinha de anjo, pronta pra ferver Pode olhar à vontade, vou te envolver ainda Mas quando rebolam é um perigo e eu sei Com esse short no tal, eu abusei Ei, Renan, DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Ei, Renan, DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Eu vou te dar um e outro